Nos últimos anos, os celulares dobráveis se tornaram uma sensação no mercado, unindo inovação e praticidade. Essa categoria evoluiu, trazendo designs incríveis e recursos avançados. Neste vídeo, vamos apresentar os 5 melhores celulares dobráveis que se destacam em tecnologia, desempenho e experiência do usuário. E lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão na descrição. Quinto lugar, celular Samsung Galaxy Z Fold 5 5G. Com 1TB de memória interna e 12GB de RAM. É a escolha ideal para quem valoriza alto desempenho. Com uma tela dobrável de 7,6 polegadas, ele oferece uma experiência imersiva. Equipado com 1TB de memória interna e 12GB de RAM, é perfeito para jogos, streaming e multitarefas. Seu design inovador abriga uma câmera tripla de 50 megapixels, garantindo fotos detalhadas. Além disso, a bateria de 4.400 mAh mantém você conectado por mais tempo, tornando-o uma excelente escolha para eficiência e qualidade. Quarto lugar, Samsung Galaxy Z Flip 5. Esse é o celular dobrável perfeito para quem precisa de espaço para suas mídias. Com uma tela AMOLED de 6,7 polegadas e uma externa de 3,4 polegadas, oferece uma experiência visual incrível. Com 512GB de memória interna e 8GB de RAM, há espaço de sobra para aplicativos e fotos. Sua câmera dupla traseira de 12 megapixels e frontal de 10 megapixels garantem fotos de qualidade. Compacto e estiloso, ele é ideal para quem busca um smartphone poderoso e prático. Terceiro lugar, celular Motorola Razer 40 5G, 256GB. Excelente custo-benefício. Se você busca o melhor celular dobrável com excelente conectividade, esse aqui é a escolha ideal. Com um design que se adapta ao seu bolso, ele vem em cores vibrantes e acabamento em Vegan Leader. A tela externa funcional permite interagir com notificações antes de abrir a tela Polade de 6,9 polegadas. Com uma câmera de 64 megapixels e selfie de 32 megapixels, suas fotos serão incríveis. Além disso, o carregamento rápido garante que você fique sempre conectado. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades, dê o like e compartilhe com os amigos. Dessa forma, você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Segundo lugar, Motorola Razer 40 Ultra 5G. Câmera de alta qualidade. Mais uma ótima opção de celular flip. Com uma tela Polade de 6,9 polegadas, oferece uma experiência visual nítida e fluida. Além de uma tela externa que permite interações inovadoras. Equipado com o processador Snapdragon 8+, garante desempenho ágil. Suas câmeras de 12 e 32 megapixels permitem fotos incríveis, mesmo em modo Flex View. Com um design impressionante, é ideal para quem busca versatilidade e alto desempenho. Primeiro lugar, celular Samsung Galaxy Z Flip 5, 256 GB. Tela dobrável de alta qualidade com cores vívidas. Chegamos ao melhor celular dobrável para quem precisa de espaço para mídias e arquivos. Com uma tela de 6,7 polegadas, oferece uma experiência visual impressionante. Com 256 GB de memória interna e 8 GB de RAM, proporciona desempenho ágil no dia a dia. Suas câmeras de 12 e 10 megapixels garantem fotos vibrantes. Com design elegante na cor grafite, é portátil. E possui bateria de 3.700 mAh, tornando-o uma escolha imperdível para quem busca um smartphone top de linha. Celulares dobráveis estão moldando o futuro da mobilidade e produtividade. Mas a escolha do modelo ideal depende de desempenho, durabilidade e capacidade da bateria. Além das suas preferências. Investir em um celular dobrável é uma ótima opção para quem busca um aparelho moderno. Com mais espaço de tela, acessível e com recursos que facilitam a multitarefa. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir a muitos outros vídeos aqui no Ilustra Top.